O Sinais Como eu estarei quando encontrar meu Senhor? Os meus olhos verão o Rei Seu olhar de amor Como eu estarei Quando enfim vier Ele virá resgatar quem o esperou Ele virá prometeu e será fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Tantas vezes você ouviu Sob um Deus de grande amor Entregou sua vida aqui Você pode entender o porquê Pra te dar liberdade, enfim Pra salvar teu viver Como estará quando enfim vier Vier, vier o fim Ele virá Resgatar quem o esperou Ele virá Prometeu e será fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Sob as nuvens Sob as nuvens eu já posso ver Eu reconheço o meu Mestre E o Seu olhar Todo o meu medo Todo o meu medo já passou Quanta saudade eu senti Agora sei que estou Agora sei que estou Estou liberto Estou liberto Sei que virá Ele virá Ele virá Ele virá Esse ataque e o esperou Ele virá Ele virá Prometeu e será E é fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Ele virá 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 Eu posso esperar, meu Senhor Eu posso confiar Ele levantará Ele levantará Oh 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 Legenda Adriana Zanotto